Cravadinha, se você abrir aqui na esquerda, ela vai estar cravadinha em você. Então eu não vou abrir na onde ela vai estar cravada em mim, ué. Não tem nem se eu compro essa albia ou se eu guardo e pego a sua. Vou guardar e pegar a sua. Seu p... Você vai pegar a minha. Você vai pegar a da gente. Oh, não! Vai, toma no... Oh, devolve aí, devolve aí. Eu falei que eu ia pegar, eu não comprei arma, não.